Salve aí rapaziada Mil Grau, começando mais outro vídeozão aqui E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, mano Uma coisa que nós nunca fez no canal Um rolê inédito, mano, jamais isso Coisa que eu nunca fiz aí, ó, com a XT, com a Ronit, com a Startinha Hoje eu vou fazer esse rolêzão Na real, é como se fosse um desafio, mano É um desafio, entendeu? Tá vindo um brother meu aí, o Xand Moto E tipo, a mesma coisa que eu vou fazer, ele vai ter que fazer também, mano Mesmo lugar que eu vou passar, ele vai ter que passar E vai ser muito da hora Antes disso, já deixa o like aqui no começo do vídeo, velho Pra o YouTube sempre estar mandando notificação aí pra vocês Senão eles entendem que vocês não gostam do vídeo, mano E para de mandar notificação Já vou antecipar aqui pra vocês, mano Que eu não tô conseguindo ficar sem falar E acho que você está curioso aí também Já vou antecipar aqui pra vocês É o desafio da escada, mano Nós tem que primeiro descer a escada de moto Imagina, mano, você desceu a escada de moto Depois que nós dois conseguir descer de moto, mano Se nós conseguir, né, nós tem que subir Então no caso é dois desafios, mano Em um vídeo só Descer as escadas de moto e depois subir Xand já chegou aqui Pra nós fazer esse desafio E, mano, o que você acha do desafio da escada? Caralho, descer a escada? Qual a escada, cachorro? Da onde? Mano, tem uma escada ali que, tipo Eu acredito que dá pra nós fazer descer E subir ela Não é que eu tô pensando não Se for que eu tô pensando, moleque Sei não, acho que eu vou tentar descer, mano Descer, mano Até que eu acho que é mais suave Agora subir Se for que eu tô pensando Descer é susto Agora subir é cabuloso, mano Já vamos aí, ó Nessa escada Pra vocês verem como é que nós vamos nos passar nesse desafio Vem com o nóis Vamos aí chegar nessa escada Quero ver se o Xand vai descendo ela também Quero só ver, mano Descer e subir, mano Não é só descer, hein Descer e subir a escada de moto Desce a escada Vira o bico O grau Nós aprendemos com os bode Hoje com as naves O bonde toca E aí, cara Tão bom pro lado? Foi essa mesmo Agora tudo o sinal é fechado, né, mano? Vixe, mulher Tão atravessando aí De lata canta, moleque De lata canta Vamos passar ali pra encontrar com outros mano também Depois a mulher reclama de ultrapassar pela direita Mas não dá ultrapassagem na esquerda Encontrar com outros mano aqui Pra ver se eles vão descer também Pra ver se eles não descem Como é que é Se eles aceitam o desafio Vamos lá Tchau, tchau. 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 Chegamos aqui na escada já com outros, mano, também, o Xande aí. Mano, o que você acha dessa escada, hein, mano? Tu desce ela? Eu vou descer, Fih. Acabei de olhar, vou descer. Desce, Fih. Vou tentar, vou descer. Desce ou não desce? Vamos descer lá. Vai. A água é do outro, pô. E subir? E subir? Subir também. Vamos ter a coragem pra descer, né? Vamos ver o que que dá. Vamos todo mundo descer. Vamos tentar descer, né? Vamos ver se nós chegamos lá, tipo, em cima da moto. Ou no chão, né? Já vamos aí, ó, pro rolê. Coloca o capacete aqui, vem com nós. Vamos, Xande, vamos? Vamos? Descer de baú, ó. Vamos, bota o borrinha aí. Vai da merda. Vai da merda. Vixe! Vai da merda. Vai da merda. Vixe, uai. Xande tá descendo é parado, mano. Solta o freio. Sai daí, sai daí. Vamos ir descer, vamos ir descer. Sai, doido. Ah, nós estamos acelerando, moleque. E agora, mano? Subi. E agora? Quem é que vai o primeiro a subir? Vixe, 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 mano. Nossa, mano. Aquele ali quase tá subindo meio de lado, hein? Mano, acho que devagar, devagar dá... Acho que dá mais medo, mano. Mas vamos lá, vamos lá, ver se nós sobe ou não. Eu acho que é melhor subir rápido, velho. Subir rápido é melhor, mano. Mano, 50 quilos. Subir mais rápido, acho que é melhor. Subir rápido é melhor, mano. Desce lá rapidão pra você ver, Tom. Como é da hora, mano. Subir rápido é rápido. É, vai lá, desce rapidão pra você ver. Vai lá, vai lá, vai lá, desce rápido, mano. Ladro na linha porque é covo. Tem que treinar, né, mano? Vai que precisa. Tá pesado, tá com o baú, é todo desmanal. Vai. Descer rápido é bem melhor, né, mano? Descer de segundo agora. Olha o Xande subindo. Vamos ver aí como é que ele sobe, mano. Sobe rápido, mano. Vixe! Ah, mano, é da hora demais, mano. Descer rápido, viu, velho? Pô, quero subir mais rápido, mano. Só porque aqui não tem espaço. Não, o grau, o grau, o grau aí não tem as moras não, mano. É, é louco. Você tem as moras não tem as moras não tem as moras não tem as moras. Dá rapidão mesmo, né? Vai. vai mandar o grau depois que subir né então subindo aqui mano vamos ver o que vai dar velho coloca o adesivo na dela dele hein mano por favor só para não mostrar muito vamos ver mano vou chegar aqui mais para o lado aqui porque vamos ver esse grau a da hora de mais mano vai tentar de novo mano calma aí calma aí vamos ver focar ele aqui ó mano conseguiu ah moleque aí sim mano chavinho moleque você venceu o desafio então desse jeito aí é isso aí família valeu aí rapaziada todo mundo que acompanha o vídeo aí mano hoje o prêmio aí né mano vai pro tom que já saiu da escada aí no grau e na tirada de giro também né mano curte o vídeo família deixa o like e se inscreva no canal aí ó e para curtir aquelas fotos chave mano é no primeiro link da descrição que é o ponto mil grau segue lá mano que é só foto chave grau que boa tem medo